Bom dia, Leonardo, e a todos que acompanham o Rádio Ligado. Ontem eu acompanhei a divulgação, uma coletiva de imprensa, para a divulgação dos dados locais e regionais do Censo Demográfico 2022. Vou conversar um pouquinho com a Elis Regina Alegranzi, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, porque a todo momento, enquanto ela e o Valério Neumann conversavam aqui, apresentando os dados, ficávamos boquiabertos com alguns números. Número de domicílios, acréscimo de população, especialmente em Ijuí, decréscimo em alguns grandes municípios da nossa região. Elis, muito obrigada, então, por mais uma vez nos receber, por compartilhar esses dados de forma tão completa conosco. Gostaria que começasse um pouquinho falando sobre uma das primeiras dificuldades, que foi a contratação de recenseadores, um número de recenseadores, e é o que a senhora colocava ali na conversa, esse é um fato inédito também para o IBGE. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a você, a todos os ouvintes. Nós estamos num momento muito feliz, enquanto servidor do IBGE, estamos conseguindo devolver para a nossa sociedade informações tão importantes oriundas do Censo. Como a nossa comunidade está acompanhando, já ao longo dos últimos dois anos, nós iniciamos a coleta de campo em agosto de 2022, nós tínhamos um prazo médio para fazer o levantamento de campo de quatro meses, e a nível de Brasil, nós usamos dez meses para coleta de campo. Não foi a nossa realidade aqui, nós conseguimos terminar ainda em final de 2022, 2022, mas de qualquer forma foi um período bem superior ao que nós, o próprio IBGE, que era o próprio projeto do IBGE. Vários fatores levaram a isso, mas um grande fator, um dos nossos maiores problemas com relação ao Censo, foi não ter recenseador. Isso é um fato inédito, em todos os anos de Censo, nós sempre temos uma lista de pessoas interessadas em fazer o Censo, em fazer a coleta nos domicílios, seja o interesse financeiro, ou seja, por conhecimento, nós sempre temos muitas pessoas interessadas. Mas a gente já percebeu, então, uma mudança comportamental já a partir deste fator. Nós temos menos pessoas e menos pessoas interessadas nesse trabalho. Então, tivemos uma dificuldade muito grande, e por isso o nosso prazo também se alongou. Outras dificuldades que a gente teve com relação ao Censo também, e eu acho que é bem importante a gente comentar, foi a questão do acesso ao morador. A gente sempre pensa que mora numa cidade de porte médio, ou até pequeno, se compararmos com as cidades do Brasil, mas, na verdade, nós já temos fatores e situações semelhantes aos grandes centros. Nós tivemos dificuldade de acessar o morador. O nosso recenseador chegava ao domicílio, conseguia constatar que ele estava ocupado, que ele era ocupado, ele era habitado, porque eu tinha roupa na cerca, eu tinha lixo, eu tinha cadeiro, eu tinha, enfim, brinquedos, alguma coisa assim, mas a gente não acessava o morador. Por que isso acontece? Nós temos aí, e é um dos resultados do Censo também, um número bem menor de morador, uma taxa média menor de morador por domicílio. Então, as pessoas trabalham o dia inteiro, estudam à noite, saem, viajam, e se deslocam muito, então nós tínhamos essa dificuldade. Isso é uma das questões. A cada visita do recenseador, ele deixava um recado institucional para a pessoa entrar em contato. Nós temos aí um outro fator, que é essa mudança de comportamento das pessoas. Nós não tivemos uma taxa de procura, uma taxa de resposta tão elevada quanto precisávamos. Então, precisamos insistir. Nós temos domicílio em Injuí, que a gente visitou mais de 10 vezes, visita presencial, estar lá, bater, falar com o vizinho para conseguir esse acesso. Então, isso realmente é um outro fator diferente. Também tivemos algumas situações de recusas, não foram tão altas aqui na nossa região, mas nós temos municípios a nível de Estado, que já foram, já são fatores bem importantes. E algo novo, diferente, que nós praticamente nunca, um fator que a gente não trabalhava, não era tão presente no nosso trabalho, a fake news. É um desserviço à sociedade, e às vezes ela é tão importante da forma como ela é distribuída, como ela é vinculada, que a própria comunicação oficial e institucional tem dificuldade de combater. Então, nós tivemos muitas fake news e a gente tem que trabalhar dobrado para poder, então, levar essa informação à população. De qualquer forma, encerrou, estamos hoje, então, um dia depois da divulgação, né, podendo disponibilizar à sociedade os primeiros resultados. Nós vamos ter aí praticamente um ano de divulgação, mas no dia de ontem, então, a gente já pôde divulgar, já foi divulgado a nível de Brasil, dados de população por município e de domicílios por município. São os dois grandes grupos de informações que já estão disponíveis no site do IBGE para qualquer pessoa que queira acessar. Agora, ele esteve esse ato aí de 10 anos, mais de 10 anos, porque o Censo sofre, mais uma vez, sofreu aí com a falta de recursos, com a pandemia, teve que ser adiado, mas esses dados, sabíamos que seriam dados surpreendentes, mas alguns números, acredito que foram mais surpreendentes do que imaginávamos, como, por exemplo, o acréscimo de população de mais de 5 mil pessoas em Ijuí, e o número expressivo, um aumento significativo no número de domicílios, especialmente de domicílios vagos aqui no município. Esse, especialmente falando primeiro sobre o número da população mesmo, esse aumento que representa aí um acréscimo econômico, também social para o município, mas também representa um aumento na necessidade de investimento por parte do poder público, então, é um número expressivo que vai, com certeza, representar mudanças para o município. Exatamente. Então, falando exatamente de população, o que aconteceu com a nossa população? De uma forma geral, nós temos municípios que decresceram, que perderam população, e municípios, então, que tiveram uma população maior. O que interfere, o que influencia para que o município cresça ou decresça? Nós temos dois fatores extremamente importantes. Nós temos a questão do saldo vegetativo, que seria, assim, número de nascimentos menos número de óbitos, o que é esse saldo? Nós temos vários municípios, mas realmente um número bem expressivo de municípios, que hoje tem uma taxa zerada, que o que nasce e o que morre, temos uma taxa zerada. Ou até negativa, ou positiva, mas com um fator bem pequeno. Então, uma das questões é o crescimento vegetativo, e a outra questão é, com certeza, então, a migração. Esses dois fatores são os que definem esse comportamento de todos os municípios. Nós não conseguimos dizer nesse momento, em função da que a divulgação recém começou, a tabulação ainda tem muitas coisas, muitos itens ainda que precisam ser tabulados, a gente não consegue dizer exatamente qual é o fator que mais interfere. Em Ijuí, a gente consegue, porque eu pego o estudo do registro civil, vejo o que é o meu saldo vegetativo, e vejo o número que aumentou. Então, nós temos aí taxa positiva de crescimento vegetativo, mas temos taxa migratória. Então, em Ijuí, por exemplo, falando de Ijuí especificamente, nós tínhamos lá em 2010 uma população de 78.900 habitantes, e agora, pelo censo, a última informação, então, a informação definitiva, de 84.726. Então, nós temos, sim, um acréscimo de quase 6 mil pessoas no município. É um percentual em torno de 7%, é um bom percentual. Nós temos na região percentuais negativos e alguns municípios, não muitos, mas alguns municípios, nós temos com percentual positivo. Mas Ijuí é o melhor percentual que nós temos aqui nesta nossa região de influência. Se eu for comparar com o estado, o Rio Grande do Sul cresceu 14%, 0,14%, e o Brasil 0,52%. Então, sim, nós tivemos em Ijuí um bom crescimento de população de um censo para outro. E aí, cada município tem o seu comportamento. Então, as pessoas podem entrar nas tabelas e fazendo essa análise, né, de comportamento de cada município. Você citou também um outro fator, que é a outra divulgação, que seria domicílios, certo? Então, o que acontece com o número de domicílios? Nós tivemos um crescimento de população de 7%, mas de domicílios, até deixa eu achar aqui a variação, né? Nós temos uma variação em Ijuí de 2010 para 2022, um saldo de 10, mais de 10 mil domicílios, certo? Nós tínhamos em 2010 26.700 domicílios e em 2022 o nosso número de domicílios vai para 37.100. Eu estou falando em grupos maiores, porque o detalhe fica um pouquinho mais cansativo. Então, tu pode perceber que nós tivemos em mais de 10 mil novos domicílios numa conta matemática. Se você me perguntar, nós tivemos somente 10 mil construções? Não, no mínimo essas 10 mil, porque nós temos muitos domicílios que foram demolidos nesse período e surgiram novas construções. Então, nós temos uma taxa muito importante de mais de 30% de crescimento no número de domicílios. E esta taxa, com uma variação a maior ou a menor, ela se repete na maioria dos municípios. Então, uma das características do censo agora de 2022 é exatamente essa. Um crescimento significativo, positivo de novas construções, de novos domicílios, e aqui eu falo somente domicílios e não comércio, indústria e serviços, mas somente domicílios, e uma taxa variável e pequena na questão demográfica. O que acontece, então, se eu tenho muito mais domicílios e menos pessoas ou não na mesma proporção? Bom, aí nós temos um outro fator extremamente importante. O nosso número médio de moradores por domicílios ficou bem menor do que o de 2010. Então, só para te ter uma ideia, em Ijuí, nós temos 2,58 pessoas por domicílios e essa taxa ela já era próxima a 13 em 2010. Nos nossos municípios aqui da região, exceto São Valério do Sul, que é uma questão específica em função de terra indígena, nós temos uma reserva lá, que historicamente tem um número maior de pessoas por domicílios, os outros municípios todos ficaram em torno de 2,50, 2,57, 2,58, então, é um número baixo de pessoas por domicílio. É muito interessante, é uma mudança de comportamento, as pessoas, então, famílias menores, o Valério até comentou antes sobre os arranjos familiares, né, são famílias menores, nós temos, ainda não temos esta informação, mas logo teremos sobre o número de domicílios unipresencial, que são pessoas que moram sozinhas, deve ter crescido muito justamente para que essa média tenha esse equilíbrio. Então, mudança de comportamento, construções muito aquecido, a nível de Ijuí, região, Estado, Brasil, todos os estados tiveram crescimento na área de unidade domiciliar, mas a população não cresce na mesma proporção. Tá certo, Elis, muito obrigada por mais uma vez conversar conosco, Leonardo, mais informações sobre os dados divulgados pelo Censo Demográfico, pelo IBGE, você pode encontrar no portal da Rádio Progresso. Com as informações, repórter Janaína Mello. Obrigado.